Filho inteligente, sempre quis ser uma filha que desse orgulho para os meus pais, como também ter a admiração deles, não somente por minhas habilidades artísticas, mas também por minha inteligência, que os fizesse sorrir somente com a lembrança do meu rosto. O tempo foi passando, a maturidade foi chegando e fui percebendo que, além de sorrisos e admiração, eu também gerei lágrimas nos rostos deles, que demorei bastante a adquirir a verdadeira inteligência que os fizesse realmente felizes. Aos poucos, fui entendendo que a verdadeira inteligência entre pais e filhos é essa capacidade de nunca desistir uns dos outros e amar, amar, amar até o fim. Logo haverá outra decepção e devemos estar prontos a recomeçar, prontos a perdoar. Pois quem ama, quem ama, nunca desiste. Nunca. 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 Nunca.